E aí, manos! Tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, hoje estamos aí nos nossos episódios, na nossa série de My Summer Car. É isso aí. Bom, no episódio passado a gente deixou o nosso carro lá no mecânico para ele ser desamassado, né? E vamos ver se tem combustível. Tem combustível? Fechou. Beleza. Nem preciso passar na cidade. Gente, a princípio o nosso carro está pronto, tá? Então agora a gente só tem que ir lá, buscar ele, fazer uma pintura, né? Vou pintar ele de branco dessa vez, ou não, não sei. Vou levar duas tintas e vamos ver o que fica melhor. Aí isso é isso que eu vou fazer. Manos, eu vou levar ele direto para a inspeção, direto. Não vou passar em outro lugar, porque eu tenho medo de bater com o carro. E se bater com o carro e tiver algum amassado, já era, ferrou tudo, não dá, dancei, entendeu? A única coisa que eu não vou trocar para fazer a inspeção, que eu não quero trocar mesmo, é a suspensão. Está aqui a suspensão velha. E não vou trocar os pneus. Quer saber de uma coisa? Vou fazer com os pneus que eu estou. É, vou fazer com os pneus que eu estou. Não vou trocar os pneus, porque eu acho que não vale a pena. E acho que não vai dar problema só por estar com aquele tipo de pneu lá. Eu acho que ele vai passar numa boa, tá? Se não passar, aí infelizmente a gente troca. Mas eu acho que ele passa, tá? Eu sei que tem uma bateria lá já, mas vou levar o Maestra, vai que aquela lá tenha estragado, né? Vai saber. Bicho doido esse jogo aqui. Não sei, às vezes pode estragar do nada. Tipo o carro, assim, tu está andando, daqui a pouco quebra o pistão. Eita, está louco. Do nada. Mas faz parte do jogo, né? E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do episódio, estão gostando do canal, Não se esqueçam, galera. Preciso desse apoio, dessa ajuda de vocês aí. Se inscrevam aí, beleza? Isso ajuda muito o canal, muito no crescimento do canal, vocês se inscreverem. Manos, acionem o sininho de notificações aí. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, beleza, galera? E muito importante, mano. Muito importante mesmo. Deixem o dedão no like aí, estralam no joinha, beleza? Porque isso ajuda muito no engajamento. E assim o YouTube, né? Envia aí os vídeos para outras pessoas também. Além de vocês, né? Que deixam aquele joinha maroto, fechou? E galera, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando dos episódios, estão gostando da série. Agora, bora lá. Mano, cheguei aqui, né? No mecânico. Estou estacionando na casa da frente aqui, como dei costume. Vamos dar uma olhada para ver se o nosso carro realmente ficou pronto, né? De resto, eu trouxe as coisas aqui para fazer ele funcionar. Olha lá, hein? Já dá para ver que o cara está bonitão. Olha só. Todo reformado. Agora sim, hein? Bom, deixa eu ver que horas é isso. Tá, tem tempo ainda. O cara não vai fechar. Então eu vou abastecer ele aqui dentro mesmo. Para poder ligar ele já ali dentro, né? Vamos pegar aqui o nosso combo. Ai, caramba. Esse porta-malas é chato. Vou pegar o nosso combustível. Não sei se vai precisar colocar a bateria nova nele. Vamos testar a bateria que eu já coloquei. Senão a gente troca. Aí. Vamos ver qual é que vai ser desse cara aqui agora. Abre aí. Vou pegar um pouquinho mais de longe. E... Vamos abastecer. Ah, tinha um pouquinho de combustível no tanque. Olha, ele perdeu o tanque de combustível no acidente. E mesmo assim ficou com um pouco de combustível. Interessante. Mas beleza, né? Eu achei que não ia sobrar combustível nenhum. Vantagem para nós. Que eu acho que isso aqui não vai encher tudo, né? Vai dar um pouco mais da metade pelo que eu já tinha. Mas está ótimo. Só quero chegar para fazer a expensão. Só isso. Não quero nada mais. E não arredo o pé de lá até conseguir. Porque está louco. Não vou bater com o carro de novo, não. Sem chance. Bater com o carro vai dar ruim. Aí. É, fiz o que eu não devia, né? Fiz um bug aqui. Usei os bugs do jogo. Vamos ver se ele está pegando ignição. A chave está virando. A chave está virando. Dessa vez vamos puxar o afogador, né? E vai. Vai. Vai, meu filho. Pega. O que que aconteceu? Por que que ele está nesse barulho todo se eu botei o escapamento? Será que eu botei o escapamento errado? Nossa senhora. E que barulho, hein? Deixa eu ver. É, botei o escapamento errado mesmo. Não é o certo. Mas ok. O carro está funcionando, galera. Então eu vou fazer o seguinte. Vou botar o carro ali em cima. Com muito cuidado. Nossa que barulheira. Está louco. Com muito cuidado. Eita. Para mim não bateu o carro. Eu acho que vai ser um pouquinho complicado. Ai, ai, ai. É, acho que complicou. Parece que o carro está bugado, na real. O carro está bugado. Ah, ou não. Espera aí. Acho que eu sei o que pode ser. Deixa eu dar uma olhadinha num detalhe aqui. Deixa eu desligar. Já deu para ver que está funcionando. Deixa eu ver uma coisa. Talvez ele não esteja bugado. Talvez ele esteja com as peças soltas aqui. Não. Aqui está. Ou não. Espera aí. Deixa eu olhar de outro ângulo. A princípio está certo. Deixa eu dar uma olhada na outra aqui. Está certo também. Está parafusado. Está normal. Então, acho que ele está com algum bug mesmo. Bom. Barulho ele está fazendo, né, galera? Está louco. Vou fazer o seguinte. Vou botar ele empurrando ali de novo. Cadê? Nunca lembro qual é a letra que faz isso. Ah, claro. Estou com a chave na mão, né? Aí. Vamos empurrar ele de lado aqui. Aí. Vamos dando tranquilo para não dar ruim no carro. Porque assim, agora ele está inteiro. É o que a gente precisava para passar. Eu espero que a suspensão não atrapalhe. Mas se atrapalhar, a gente vai ter que trocar, né? Vamos lá. Empurrando, empurrando, empurrando. La, 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 la. Oh, oh. Oh, oh. La, 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 la. La, 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 la. Oh, oh. Oh, oh. 6 a.m. Man, I'm up again. I got tired eyes. Need a cup of blend. That's right. In the a.m. That's my only friend. No light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, I move fast and climb A new class divine Yeah, a true passion shines And I'm through passing time I choose stacking dimes You snooze half the time While I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits Pronto, manos. Botei o escape correto agora. Deve parar de fazer tanto barulho Deve ficar o barulho normal dele, vamos ver Barulho normal dele, tá funcionando normal A regulagem dele eu vou deixar como tá Caraca, eu não verifiquei os fluidos, velho Vamos verificar os fluidos do carro, né Que é VAC TG100 E eu tô com ele ligado aqui, né Pois é, acidente, acidentes, né Tá com fluido aqui Deixa eu ver aqui no radiador Olha aí, ó Sem fluido nenhum, velho Bom pra superaquecer o carro e ferrar com tudo, hein É claro que tá sem fluido no radiador Eu botei o radiador novo, né Radiador novo não, eu botei o radiador velho Olha aí o perigo Bah Ia dar uma merda e tanto, hein Ainda bem que eu fui conferir Porque eu ia pra cidade sem botar o fluido de arrefecimento do carro Aí já era Se eu não botasse colante já era o carro, tá ligado Aí eu ia dançar de novo Ainda bem que eu me liguei nesse detalhe Tá louco Dei sorte de ter vindo olhar isso aqui, hein Beleza Falta aí Agora dá pra fechar Temos óleo, temos combustível, temos freio, temos tudo E o carro tá inteiro pra passar na inspeção Agora eu vou pra cidade pra ver se eu já consigo fazer a inspeção E acabar com isso de uma vez, né Ih, faltou pintar o carro Será que eu consigo passar na inspeção sem pintar o carro? Acho que consigo, né É, carro colorido E eu vou tentar Vou botar o cinto aí Devagar Não quero bater Isso aí Não, não, me estraga a caixa de câmbio Tá doido Nossa O carro ficou muito fraquinho Pensa num carro fraco Já vamos empurrar o Nosso negócio ali, né E vamos lá, né A segunda dele sempre puxa bem, né Mas agora o resto Ai, ai, ai Tá vindo o maluco atrás Nossa, eu entrei na frente do cara com tudo Ui Entrei na frente do cara com tudo Eu podia ter me matado E aí, ó O carro não desenvolve nada Nem se... Peraí, o carro tá torto? O carro tá puxando pro lado? Não, né Eu mandei arrumar o carro inteiro, velho Até suspensão Então não vem com essa, não É, parece que tá meio bambu Sei lá Olha a impressão minha Por causa da estrada É, o radiadorzinho comum dele aqui Super aquece rapidinho, hein Eee Como assim, velho Tá louco Já deu ruim Só no embalinho Desfriou o carro Vamos botar direto na cesta, tá ligado Galera, tamo chegando então na loja de inspeção Tá aberto, né Tá aberto Ui, olha o doido aí Quase, hein Já vamos botar o carro direto lá dentro Ae Um pouquinho mais pra frente, talvez Não, aqui tá bom É isso aí Vral Chegamos na loja Será que agora vai dar bom? Agora tem que dar bom, né Opa, fecha essa porta aí Que eu não quero que ele bata a minha porta Aí Agora tem que dar bom Tomara que a gente consiga passar nisso aqui Vai, vai Fazer a inspeção lá de uma vez Cala a boca Bora Passa na inspeção Tem que passar Tá tudo inteiro Tá tudo funcionando Tá tudo certo Eu só não troquei as rodas e a suspensão Ele não pode reclamar disso Não pode, não pode Ah, esqueci de botar aqui esse trocinho Hum De ralinho E agora? Tomara que passe mesmo assim Ah, não vai passar Acho que não vai passar Porque eu tô sem o Puts Eu não acredito que eu esqueci de botar aquilo no porta-malas do carro E pior que eu esqueci mesmo Bom, ele tem que reclamar só de uma coisa então Não pode reclamar de duas Vamos ver Que droga, velho Eu não acredito nisso Ai, ai Ué Ele reclamou de três coisas? Ai, do que será que ele reclamou agora? Caraca Ele reclamou Cara, não sei o que é isso aqui Não sei o que é isso aqui, na real Puts Eu não tô acreditando nisso Tá, um faltou aquele negócio lá O... O triângulo, né Isso é certo Certo que um desses aqui é o triângulo E eu acho que ele tá reclamando das rodas e da suspensão mesmo Pô, brincadeira, velho Tem que trocar rodas e suspensão Ai, é fogo Ah, tá doido Mas beleza, né Faz parte Tá, vamos fazer o seguinte Nós vamos Não tem muito o que fazer Nós vamos Ai, ai É, deixa eu ver O carro nem tá dando muito Nem vou botar cinto Eu vou voltar pro mecânico Que é o lugar mais perto Pra deixar o carro mais seguro Eita Não, não começa a sair fumaça do motor Tá doido? O motor recém foi refeito Eu vou ter que trocar a suspensão do carro mesmo E ter que trocar as rodas Não tem jeito Eu vou pedir rodas novas então de uma vez É isso que eu vou pedir Vou deixar essas rodas aqui pro rali E vou pedir pra botar rodas de asfalto naquelas lá É isso que eu vou pedir Que acho que vai passar, né Tem que passar, por favor, né Ou será que tem que pedir as originais Ai, ai, ai Agora eu não sei, velho Eu realmente agora eu não sei É, que lasqueira Acho que eu vou pedir as rodas originais de volta Vai ser isso Pronto, mano Cheguei aqui Vou deixar a nossa Satsuma Aqui mesmo, tá Vou fazer a solicitação Eu ia fazer a solicitação, né E olha o meu primo louco aí Eita, sai de perto de mim, cara Tá doido Eu ia fazer a solicitação das rodas, né Mas ele tá fechado já Que droga Fazer o que, né Bom Não vou poder botar nada novo no carro Mas vou pintar o carro, então, né Vamos acudir bem a tinta E vamos dar aquela pincelada Ou melhor, aquela sprayzada, né Ahá Aqui também Sim, meu carro vai ser branco desta vez Por que que eu escolhi o branco? Porque vai ficar legal com o preto Que eu acho que vai ficar da hora É isso aí Carro branquinho, branquinho Cara, não tá ficando feio não, hein Vamos lá Aê, deixa eu botar isso aqui de volta no porta-malas Que ainda tem tinta aqui, né E pegaram esta daqui Aê Beleza, hein E o capô, né Aí, ó Carro branco, capô preto Ficou legal Ficou da hora Vamos pintar as rodas também? Não, as rodas não Tá legal Preto fosco, né O capô Então tá Fizemos o que tinha pra fazer aqui, né É isso aí, manos Espero que vocês tenham gostado deste episódio Se gostaram, não se esqueçam Deixa aquele dedão no like, né Isso ajuda muito em dar o engajamento Fechou? Se inscreve no canal E assiste as suas notificações, galera Lembrando, vídeo novo de segunda a sexta-feira Valeu e até a próxima